Da série ele ia ter que repetir duas vezes, né? 59,265, ele precisa de 14,266 para ser o primeiro colocado, lembrando que nós teremos o Daniel Purvis da Grã-Bretanha neste aparelho. Vamos lá, do início então. Agora tudo certo, né? Aí uma oitava a parada ali com um pouco de dificuldade que ele teve no giro. Movimentos em uma barra tem um valor de dificuldade muito alto no código. Um tipelt ótimo, descida, da parada de mãos, um hile, meia volta. Também faz sair dentro do Pumortal Carpado, cumpriu uma série muito boa, apesar ali daquele probleminha anterior com o aparelho, ele conseguiu chegar e fazer uma boa apresentação. Olha, nesse momento aí é um momento importante da série dele, onde ele ganha muitos pontos na dificuldade. Boa execução. Excelente altura. saída em duplo mortal Carpado ali, ele dá um passo largo na chegada. Mas de uma forma geral, ele conseguiu realizar a sua série completa. Agora vamos ver, né? Acima de 14,200, ele vai conseguir assumir a liderança. Teramoto fica com 41,666 no total, após ter alcançado 13,200 na trave.